Com 76 milhões de toneladas de cana de açúcar colhidas, Goiás se mantém como o terceiro maior produtor na safra de 2023-2024. Mas de acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol de Goiás, a próxima safra pode sofrer redução. A safra brasileira esse ano deve ser, com certeza, ser uma safra menor do que a do ano passado. A safra do ano passado, no que diz respeito à produção e produtividade, ela foi fantástica. Não posso dizer o mesmo com relação aos preços e à remuneração das indústrias. Mas, em função de um tempo mais seco do ano passado, que todos nós vimos, inclusive em dezembro, em janeiro, a cana acaba se desenvolvendo menos. Então, nós devemos ter uma quebra de produtividade e, consequentemente, uma safra um pouco menor. No estado, quase toda a safra de açúcar é destinada à produção do etanol e bioeletricidade, o que também reflete no preço nas bombas. O preço na usina, em Goiás, é o mais barato do Brasil. Normalmente, o preço na bomba goiana, ele está entre os três maiores. Normalmente, ele é o terceiro mais barato do Brasil. Normalmente, o preço mais barato está no Manto Grosso. O segundo preço, normalmente, é o estado de São Paulo. O Goiás, normalmente, tem o terceiro menor preço. Apesar de, na usina, termos o menor preço. Mas isso também tem um outro componente, que é a questão da carga tributária. A competitividade, a carga tributária nas usinas é competitiva aqui em Goiás. E Goiás é um grande produtor. Isso faz com que nós tenhamos o preço mais barato. Até porque 70% do que a gente produz nós precisamos levar até São Paulo. Então, nós ainda temos um custo alto de frete para poder ser competitivo, para levar esse etanol para lá. De acordo com pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, em Goiânia, a média de preço mínimo e máximo, entre os dias 14 e 20 de abril, ficou entre R$ 3,57 e R$ 4,37. E o preço médio da revenda ficou em R$ 3,90. Estes valores se estabilizaram em abril e não apresentaram sinais de queda nas bombas dos postos de combustíveis. Em nota, o Sindiposto diz que o motivo dos preços ainda elevados é por conta do aumento da procura e da baixa oferta disponível no mercado. Goiás acaba de passar pelo período da entre safra da produção de cana-de-açúcar e do milho, principais matérias-primas para o etanol. E a expectativa agora é que tenhamos mais combustível no mercado no mês de maio, reduzindo preços. Projetos de lei aprovados em Goiás em abril, propõem a criação de uma política estadual de combustíveis para o Estado, para incentivar a produção e o consumo local. Além dos benefícios para a saúde pública e para o meio ambiente, você tem um benefício para o bolso. E também para a economia goiana, porque a gente gera emprego, gera renda aqui dentro do Estado de Goiás. Então, hoje, se o consumidor fizer conta, ele vai optar pelo etanol com essa redução desses preços.